Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Kelly Fouquini e eu quero compartilhar com vocês hoje a parábola da rosa. Desejo um lindo dia e uma ótima reflexão. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas notou o espinho sobre o talo e pensou. Como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele se recusou a regar a rosa antes mesmo dela estar pronta para desabrochar. E ela morreu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma temos também os espinhos. São as nossas faltas. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos. Os nossos defeitos. Nós nos desesperamos. Achando que nada de bom pode vir do nosso interior. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós. E consequentemente, isso morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor. Olhar uma pessoa e reconhecer suas verdadeiras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma. E ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim, elas poderão desabrochar, muitas e muitas vezes. Portanto, sorriam e descubram as rosas que existem dentro de cada um de vocês e das pessoas que vocês amam. Beijos no coração. Um lindo dia cheio de amor e de paz. Um lindo dia cheio de amor e de paz.